Uma garota, uma garota Atre Vida Meu coração está chorando por essa maldade Mas tudo bem, você não pode me chamar atre Vida Quando eu vejo essas pessoas Destroindo toda a natureza Eu falo, eu não posso ser quieta É minha determinação Atre Vida É tudo bem, você não pode me chamar atre Vida Meu coração está chorando por essa maldade Mas tudo bem, você não pode me chamar atre Vida Eu sou uma árvore que foi fechada Eu sou um rádio que foi fechada Eu sou um rádio que foi fechada Eu sou uma árvore que foi fechada Eu posso sentir a natureza Criando atre Vida É tudo bem Você pode me chamar atre Vida ah, ah ah But you should try to do the same No complain Don't just call me atrevida But you should try to do the same Don't complain Don't just call me atrevida But you should try to do the same Don't complain Don't just call me atrevida Oh yeah